é isso aí galera estamos aqui numa pescaria olha só por enquanto nada de peixe aqui ó a vara aqui na linha e a isca ela tá posicionada né olha começa a dar uns cutucãozinho na linha começa a puxar para baixo olha olha só olha só o tamanzão aí ó olha o tamanzão do bichão o mandio olha só o tamanzão do animal o tamanzão desse peixe gente olha só o mandio olha olha só então vai dar um hoje nós vamos fazer um um caldo né um ou sei um pirão de peixe jogando água aqui na gente e é isso aí vamos continuar para o próximo vídeo